O jacaré-açu é um monstro da bacia amazônica. Com um tamanho que pode passar de 5 metros de comprimento, esses répteis chegam a pesar meia tonelada. Possuem grandes dimensões e em seu habitat costumam predar qualquer animal que invada seu espaço. E isso vai desde capivaras, antas ou até mesmo onças e sucuris. Está entre os maiores crocodilos do mundo e perde em poucos centímetros para o maior que é o crocodilo da Austrália. As fêmeas dessa espécie apresentam um grande cuidado maternal desde a construção do ninho até o nascimento dos filhotes que permanecerão com ela durante o primeiro ano de suas vidas. Já com os machos acontece da seguinte forma. Os mais velhos ficam com as partes com mais fartura de alimento, enquanto os mais jovens ficam com as partes mais escassas. E isso acontece porque os crocodilos e jacaré-as maiores costumam praticar canibalismo devorando os menores. Não há estudos concretos, mas ao que tudo indica isso se deve mais pelo poder do que pela fome. Por predarem praticamente tudo o que vem à sua frente, esse jacaré não tomou consequência do perigo e foi contudo para cima desse peixe elétrico. Acontece que sabendo de seu poder, o peixe elétrico não recuou e partiu para cima do jacaré, lhe aplicando várias descargas elétricas. Em um certo momento, o jacaré se sentiu atordoado com as descargas de 860 volts. Após perder a luta, o jacaré sobe às margens muito aborrecido. E com certeza pensará duas vezes antes de enfrentar um poraquê. E com certeza pensará um porquê.